Conselho de Imprensa ou Peneteli cria cooperação ou de sensibiliza papel mídia no Peneteli Nian, no Né, labelemos o desentendimento entre jornalista ou membro Peneteli e Terreno. Durante o Né, labelemos o desentendimento entre membro Peneteli e Valum, o jornalista, Sira e a Terreno, tamo sido aqui o conhecimento que liam com a ideia de que necnar e a Terreno. Relacionando a situação, o Conselho de Imprensa ou Peneteli, quinta Né, realiza cooperação ou de formação no sensibiliza papel jornalista no membro Peneteli-Sira, no Né, jornalista ou Peneteli, pela Atene-Sira e na Terreno, tira o objetivo para o interesse comum. Isso assegura a existência mídia, isso assegura a força, a liberdade de imprensa, não assegura o espírito de participação da comunidade que se dá no Sira para o processo de desenvolvimento, ou assegura a liberdade de democracia. O Né, isso é assim, o assinatura, não tem entendimento de Né, o intenção, não é só que o tema do Né. O Né, isso é reconhecer o nosso PT, o que o Unidade Media, especialmente o Conselho de Imprensa, durante o Né, institucionalmente, mas que, e a prática, acontece, a disputa atual, o Conavá, assunto, prática jornalística, no produto jornalístico, incluímos publicação jornalística. Comandante-geral Penetel e comissário-geral Andrique da Costa, durante o nosso desentendimento, entre os oralistas, o membro Penetel e Balun, também parte da rua, se dá o que entende de dia, e 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 de dia, também nem lhe fosse cooperação, nem beletulam parte da rua, ato serviço a mútuo de servir o povo. E da rua, a gente vai passar o espécie lá no vosso desenho de vento entre polícia ou medias e dar uma tampa ou de medias lá iam cartão identidade cartão identificação entao labia de justificador polícia que tem o idê-me medias capô e na rua aqui aparte nomos polícia o serviço vai ver o que derrubou medíamos derrubar a publicação do outro maneiro na lei la base é vai a facu ska ou na questão o policia depois informação ser lembra que a atua a bolsa contra dizia terno importante de maquina para sensibilizar a formação ruma. Para atingir, mediacirmos atendendo com a Bahia papel polícia indiana, pois polícia indiana atendendo com a Bahia papel media silaneira. E daí, a equipa Rua se esforçou muito para atingir, pois então ele realiza a formação silaneira. Antes de morrer o desentendimento entre a polícia na jornalista e a área Campo Mbaro no Faturada, a banheira jornalista tenta ser filmada na equipa de ato, nebebando o vendedor Cira La Bellefance, a sã e o espaço público. João Carlos, Giamen.